O curso de manutenção hospitalar foi feito para os profissionais artífices, que são os eletricistas, encanadores, mecânicos, mecânicos de refrigeração, chefes de manutenção, encarregados de manutenção, meio oficial de manutenção, auxiliar de manutenção, telhadistas, ulegistas, encanadores, enfim, todos os profissionais que fazem a base de um serviço de engenharia nos hospitais. O meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico e trabalho em hospitais desde 1987. Eu organizei esse curso em dez etapas, que são, primeiro, o hospital, depois o controle de infecção, esterilização, climatização, gases medicinais, água, eletricidade, um conjunto de equipamentos médico-assistenciais, obras hospitalares e o gerenciamento, que é tudo aquilo que a gente deve fazer para evidenciar de maneira segura que o nosso trabalho está sendo feito com qualidade. O curso vai ser realizado em São Paulo nos dias 16 e 17 de fevereiro, um sábado e um domingo. Então, se você quiser saber mais, manda um e-mail para escola.engenhariaclinica.com que a gente vai responder e dar todas as orientações para aqueles que quiserem fazer a sua matrícula. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo.